Porque ele foi eleito deputado estadual mais votado do Paraná, depois deputado federal mais votado do Paraná, foi para a reeleição e continua dobrando os votos. Ou seja, ninguém consegue ser eleito tantas vezes, três vezes seguidas, sendo o mais votado do estado do Paraná, se fosse o mal polido. E essa dupla hoje representa isso, a história da Manuela é muito parecida, de vereadora, de deputada federal e nesse último pleito a deputada mais votada do estado do Rio Grande do Sul. Isso demonstra que essa união, o PCdoB, do PSC e de outras forças juntas.